Irmãos, eu sou a paz de Cristo, sou a irmã de Cristo, o cooperador Mauro Souza Irmãos, vocês lembram do cooperador Regino? Aquele que tocou sua violinha comigo na casa dele? Eu no teclado e ele na viola? Deus realiza sonhos a mais irmãos Eu tinha pedido no meu canal, aleluia, uma benção para o cooperador Regino Para que os irmãos que pudessem ajudar para comprar, o sonho dele era uma guitarra a mais irmãos Vocês creem que Deus realiza sonho? Pois Deus realizou o sonho do cooperador Regino Há mais de 20 anos a mais irmãos tocando na sua violinha Sua violinha velhinha, cansada, de muitos anos Está aqui a mais irmãos, o presente chegou Que presente lindo a mais irmãos, que coisa linda Olha que coisa linda a mais irmãos, olha o presente Olha o presente do cooperador Regino a mais irmãos Olha que guitarra linda a mais irmãos Ele vai ficar muito feliz Ele vai ficar muito feliz a mais irmãos De tocar nessa guitarra Cooperador Regino, que há 20 anos toca num violãozinho simples Caindo os pedaços Olha que presente lindo Doado pela irmã Lourdes Bernetta E pelo cooperador Dantas de São Paulo Olha irmãos, vocês não sabem a alegria Vocês não sabem a alegria que o cooperador Regino vai ficar com este presente a mais irmãos Louvado seja o senhor Guitarra a mais irmãos Cimi nova, linda Linda essa guitarra a mais irmãos Aleluia, o cooperador Regino vai ficar surpreso Que coisa mais linda irmão Olha só Muito bem conservada Irmã Lourdes Bernetta Cooperador Dantas Deus te abençoe Cooperador Jorginho Que sempre na poranga Que sempre ajuda no meu ministério também Que Deus te abençoe Cooperador Jorginho A todos os colaboradores Que colaboraram para realizar o sonho do cooperador Regino Amais irmãos Eu não tenho nem palavras para agradecer A todos vocês que colaboraram com este sonho Há mais de 20 anos Ele tinha esse desejo de comprar uma guitarra Mas não tinha condições E o senhor usou esses queridos irmãos Cooperador Dantas Missionária Lourdes Bernetta Louvado seja o senhor E cooperador Jorginho De Poranga também Que tem ajudado nas colaborações do canal Cooperador Mauro Souza Louvado seja o senhor Amais irmãos Eu vou ter que bolar um plano para chegar na casa dele Sem ele saber Vou falar com a mulher dele Para tirar ele de casa E visitar algum lugar Para quando ele voltar Amais irmãos Eu vou fazer esta surpresa O canal Cooperador Mauro Souza Ajudando o cooperador Regino Vai realizar um sonho de mais de 20 anos Para muitos pode ser um presente Que não tenha muita importância Porque tem dinheiro Mas para quem mora na roça Amais irmãos E não tem condições de comprar Pai de seis filhos Morando de aluguel Um presente desse Amais irmãos Ele nunca vai esquecer E missionário Lourdes Bernetta Cooperador Dantas de São Paulo Jorginho da Poranga Que tem colaborado Com os sonhos de nossos irmãos Deus abençoe vocês Eu estou muito feliz Irmãos Eu não fico feliz em receber presente para mim Eu fico mais feliz em receber E poder Colaborar com o próximo Porque Jesus quer Amais irmãos Que nós Colaboremos A felicidade aqui na terra Não é só querer para nós E sim Doar um pouquinho De nossa parte Para o nosso próximo Glória a Deus Que coisa linda Semi nova Irmãos Ela está Praticamente zero Né? Louvado seja o nome do Senhor Agora irmãos Vamos empacotar Veio também com o cabo Irmãos Está vendo? Até o cabo Olha a benção de Deus Mandaram até o cabo Louvado seu Senhor Era só a guitarra Mas Viu com o cabo também Olha como a Deus Dá a benção completa Né irmãos? O cabo Vamos embalar a guitarrinha Mais irmãos Com o cabo Com a bolha Plástico Bolha Vamos fazer uma alma feliz Né irmãos? Vamos fazer uma alma feliz Que o Vá seu Senhor Enrolar aqui no plástico Mais irmãos Enrolar aqui no plástico Bolha Para ficar um negócio Bem bacana Né? Louvado seja o nome de Jesus Glória a Deus Linda, 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 linda Linda, linda, linda Linda, linda, linda Louvado seja o nome de Jesus Cristo Contigo Vamos crescer Na sacola Vou pegar uma roupa da mesa Menina Ela só quer tá Embalando aqui pra Vamos pegar uma roupa da mesa Que eu quero saber Que ninguém tinha Entendeu? Olha só o que tá fazendo Como é que vai falar isso aí? Tá Tá Tchau Tchau Tchau